Com o coração Parei de sol Trancei até as águas Na contramão Na dor do dia Na poesia A luz indica Estrela guia A luz indica Essa paixão Me perco no meu sonhar Seus olhos fazem brilhar Estrela Estrela em mim Pensar no fim Cortam as rosas Do meu jardim Não vou deixar Não vou parar Aromas doces Aromas doces Enfile Marro Aromas doce